Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou Yo Kai. Bem, o vídeo de agora, de hoje, é um AF, um AF de anime, um aflorismo filosófico de anime, o anime é Dragon Quest, Die No Die Boken, de 2020, que já tá numa parte que eu acho que já passou da adaptação anterior, eu acho, com a certeza, quer dizer, essa frase eu falo, ela deve ter passado já da adaptação anterior, eu suponho, eu não tenho certeza, mas é quase certo, e é uma frase bem interessante, é longa, é do Avan Sensei, mas é uma frase longa, ela é encontrada nessa imagem do anime, nesse episódio aqui, quero passar pra vocês darem uma olhada na imagem que tem um episódio, então de 33, então de 33 acho que não passou, será que passou? Acho que eles começam a passar o anime anterior depois do 26, 27, então acho que já deve ter passado sim, mas tem o Avan Sensei, em todos os discípulos dele, né? Não, Avan não tá aqui, tá o Die, o Poppy, e o Ryunkel, o Kodaini, e o mestre da... o amigo do Avan Sensei, que tá ali, o maguinho de chapéu. Só que eu não lembro se esse maguinho de chapéu, ele é mestre, ele é mestre do Poppy, mas acho que é de boa, e tem a princesa Leona também ali, segurando o livro. E esse livro, é o livro onde tá os ensinamentos do Avan Sensei, ele escreveu todas as técnicas dele, de luta, de sabedoria, de filosofia e tal, tudo nesse livro, e deixou pras próximas gerações, é um livro muito importante, eu acho que é importante, mas tá uma frase que eu gostei, e não vou falar do plot da anime, vou falar da frase. A frase é bem difícil de falar filosoficamente, porque ela é mais uma espécie de conselho, e de, sei lá, guia pra um caminho feliz, ou um caminho corajoso, um caminho heróico, né? E ela fala o seguinte, vou ler ela aqui pra vocês. Para os perdidos, feridos e perdidos, esses que estão machucados, os feridos e perdidos, Então a frase motivacional, E que ela quer dizer respeito a situações de complicação, tensas, situações onde você perde a mão, onde você se sente fraco, onde você se machuca, onde você se sente completamente desnorteado, desorientado. Então é uma situação de conflito, onde você está inquieto e ameaçado. E além de ameaçado, muitas vezes machucado. Então, para os feridos, E perdidos. Para os feridos e perdidos. Se você está ferido, ou se está desorientado, você procura pensar essa frase. A derrota não é cair pelos ferimentos. Ou seja, mesmo que você esteja completamente fora de combate, a palavra fora de combate, você ainda não perdeu. Os ferimentos, eles podem ser profundos, eles podem ser ferimentos físicos ou ferimentos emocionais, psicológicos, ferimentos morais, ferimentos motivacionais. Tem isso também, ferimentos afetivos, e também o clássico ferimento físico, né? Levar porrada. Mas quando você está derrotado, você já caiu, você está ferido, você está incapacitado. Mas você não perdeu ainda, porque você está vivo também. Mas você não perdeu ainda. A derrota não é esse ponto. O que caracteriza uma derrota não é isso. Mas sim, quando você perde. É quando você perde a si mesmo depois de cair. Quando você perde a esperança. Quando você perde a vontade de lutar. Quando o seu coração, sei lá, dissolve. Dissolve. O seu coração perde as forças. É quando a sua mente, a sua ética, a sua obstinação, a sua vontade enfraquece. Não é o ferimento que te derrota. É você mesmo que perde. Você perde para si mesmo depois de cair. Você perde para si mesmo. Você não perde para o ambiente. Você perde porque você desiste. Então esse é o ponto. Ferimentos não te destroem. O que te destrói é a incapacidade de seguir andando, mesmo estando machucado. Claro que isso leva em consideração um certo ideal de herói, de coragem, de resiliência inumano. Sim, leva em consideração isso. Por quê? Quem é que já, sei lá, sofreu um ferimento gravíssimo? Mesmo vivo. Fisicamente ou não. Mas destruidor. Entendeu? Se você sobreviveu e conseguiu se levantar, você não perdeu. Então você não foi derrotado. Se você perdeu, quer dizer, se você foi derrotado, se você não se levantou, você perdeu para si mesmo e não para o ferimento. Essa é a lógica. A lógica é você ter uma estrutura psicológica, mental, uma resiliência, uma resistência, uma tolerância, uma intensidade psíquica. Um caráter firme e uma estrutura individual, cognitiva, firme. Uma raciocínio, claro. E aí que tem a outra parte da frase também. Considere calmamente, calmamente os seus objetivos. Seu objetivo é qual? Você está numa situação perdida e ferido. Você está machucado, você está enfraquecido e está desorientado. Considere calmamente os seus objetivos. Quais são os seus objetivos? O seu objetivo último e a escada que faz com que você chegue no seu objetivo último. O processo, o processo de chegar lá. Então, considere calmamente os seus objetivos. E habilidades. Por quê? Porque não é só você saber onde está a porta, onde está a luz no fim do túnel. É você saber o que você possui de ferramenta para se conseguir chegar lá. Isso numa condição ferida e desorientada. Ou seja, meio que numa situação muito complexa, onde, por exemplo, você pode pensar assim. Perdi meu emprego, não vou conseguir pagar o aluguel. Ou ser despejado. Estou pagando a conta de água, a conta de luz. Estou na roça, não estou conseguindo comprar alimento direito. Estou passando fome. Considere calmamente os seus objetivos. Conseguir dinheiro. Quais as habilidades que você possui? A habilidade e ferramenta não é só você. Quais amigos você tem? Quais mecanismos jurídicos você possui? Quais estratégias possíveis você possui? Quais coisas você pode, talvez, se desfazer? Como você pode superar esse desafio? Você está machucado. Você está enfraquecido. Você está combalido. Psicologicamente. Em futuro. Ou seja, em possibilidade de ascensão ou de estabilidade. A sua dignidade cotidiana está enfraquecida. Considere calmamente os seus objetivos e habilidades. Somos todos limitados no que podemos fazer. Aceite os seus próprios limites. Seus próprias fraquezas. Você tem habilidades? Você tem habilidades. Elas são certeiras? Não. Você pode fracassar? Você pode fracassar. Você já está fraco? Você já está fraco. Mas você não pode desistir. Seu coração tem que ser forte. Você não pode perder a si mesmo. A situação ainda é complicada. E mesmo a situação sendo complicada, você individualmente é limitado. E aquilo que você pode fazer é muito pouco. Mas se for o suficiente, ou se você conseguir mover uma peça, e continuar movendo essa peça, e continuar se esforçando, você ainda não perdeu. Pode demorar dias, pode demorar semanas, pode demorar meses. Você pode ter prejuízos e mais prejuízos. Mas você não pode desistir. Seu coração tem que ser forte. Essa é a moral do Ovan Sensei. Quando cada um de nós faz o seu melhor, aí já fala da abertura. Não é mais do indivíduo, não é mais das circunstâncias individuais. Está falando de todo mundo. Quando cada um faz o seu melhor, não importa a situação, você está fazendo o seu melhor, você está usando as suas ferramentas e habilidades. Os seus recursos. Aquilo que você está acessível. Que você pode alcançar. Que você pode transformar e, enfim, efetivar como algo que te dê vantagem, que te dê segurança, que te dê futuro. Fazendo o melhor que você pode. Mesmo estando à beira do desespero. Você está fazendo o seu melhor. À beira do desespero. Passando fome, passando frio. Precisando de ajuda de todo mundo. Batendo de porta em porta, às vezes. Se humilhando. Sentindo fraco. Fisicamente, emocionalmente. Na pior situação que você já passou na sua vida. À beira do desespero. Ou no desespero mesmo. Será possível ver o brilho da vitória. Por que é possível ver o brilho da vitória? Porque você ainda não desistiu. Enquanto você não desistir. Ainda existe um brilho da vitória. O brilho da vitória é o ouro dos tolos. Mas é um ouro que é necessário que exista. É a luz no fim do túnel que você precisa sempre. De maneira completamente alienada. Acreditar. Você tem que acreditar que ela existe. Você tem que continuar se esforçando. Continuar fazendo o seu melhor. Mesmo tendo caído em desespero. Ou muito próximo ao desespero. Tendo nos seus limites de habilidade. Nos seus limites de resistência. A derrota e os ferimentos se acumulando. Derrota no sentido de consequências. Completamente desorientado. E mesmo assim. Você ainda vai lutar. Isso é um herói. É a definição do herói. E eu usei essa definição aqui. Fazendo uma metáfora com um proletário. Ou com uma pessoa que está em um ambiente sistemático. Injusto. É desonesto. É cruel. Brutal. E que suga dela a vitalidade do dia a dia. Suga a... Enfim. O coração das pessoas. Suga a sua vida. Mas você ainda não desistiu. Você não pode... Só vai perder. A derrota só acontece quando você perder a si mesmo. Depois de cair. Você já vai estar no chão. Mas você vai estar se arrastando em direção à luz. Se arrastando em direção à luz. Mas você não desistiu. E continua se arrastando. Se arrastar é complexo. Se arrastar é infeliz. É solitário. Violento. Mas essa é a frase de herói. Isso é uma definição de herói. É um herói em sua natureza essencial. Ele tem um objetivo. Ele tem que alcançar esse objetivo. Ele tem uma habilidade de ferramentas. Ele tem o corpo dele. As circunstâncias onde ele pode... Elaborar. As estratégias. Ele tem que se manter calmo. Ele tem que manter um coração de aço. Muito forte. Ele sabe dos seus limites. Tem que ser consciente dos limites. Saber como lidar com os limites. Para criar um futuro. Mesmo se arrastando. Mesmo à beira do desespero. Fazendo o melhor que ele pode. À beira do desespero. Sem desistir. E assim é possível ver um brilho de vitória. Nessa circunstância é possível ver um brilho de vitória. Que é a pior circunstância possível que você vai estar inserido. Pessoas que sobrevivem a essa circunstância. Tem o título de herói cravadas na alma. São almas heróicas plenas. Plenas. É uma situação incrível. Desesperadora. Ou próxima do desespero. Mas é essa frase do Avon Sensei. Guiando os alunos dele. Para as interpéries do tempo. Para as dificuldades do tempo. Para os conflitos e dificuldades da vida. E é uma frase incrível. É um baita ensinamento. É muito legal mesmo. Não tem tanto que analisar ele. Porque é uma frase muito motivacional. Muito mais de se entender o contexto. Do que se pensar as palavras. Pensar metáforas muito fora da caixa. Fora que é uma frase bem plena. Ela é bem constituída. Ela está bem clara. Ela não tem nenhum tipo de. Ah vou fazer várias extrapolações. Ela é clara. Direta. E funcional. É ótimo. É ótimo. Ótima frase. Mas acabo por aqui. Obrigado por me ouvir em pessoas. Beijo na Dragon Quest. É da hora. E é isso aí. Falou pessoal.